Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo hoje aqui o Mário Sérgio Cortella, colega, amigo, filósofo. Obrigado pelo convite. Convite feito, aceitado, com gosto. Um prazer receber você aqui, Cortella. Então, a gente conversa aqui sobre temas contemporâneos, política. E eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver, na verdade, conosco, com o Clóvis, com o Karnal e outros. Como que você vê o papel, o nosso papel de intelectual público? Como você enxerga isso? Engraçado, Paulo, é que às vezes se mistura um pouco a ideia de pessoa pública, homem ou mulher pública, isto é, servidor público e, claro, intelectual público. Muitas vezes você recebe observações, reparos, admoestações, imprecações ou até elogios. Porque você é uma pessoa pública e é um intelectual público. Mas você não é um servidor público, tal como eu não sou. Há pessoas já várias vezes, em muitas situações contigo ou comigo, que invocaram pelo uso da barba. Como é que você usa a barba? Ou como é que você vota em tal pessoa? Ou como é que você tem tal postura? Ou como é que você vai à igreja ou não vai? Ou como é que você tem religião ou não tem? E uma das coisas curiosas é que esse tipo de cobrança pode ser feita em relação a um servidor público. Isto é, alguém que é remunerado por aquele que fala isso e, portanto, ele só está trazendo de volta aquilo que a ele pertence. No entanto, em relação a uma pessoa pública, que é aquela que tem alguma fama, que eu espero que não seja difamado, mas que, como é o teu caso, é o meu até o momento. Que às vezes fica. Ela é afamada, nesse sentido, a pessoa pública não tem necessariamente um nível de obrigatoriedade, de prestar contas, de dar satisfação daquilo que faz, como tem, por exemplo, um servidor público. Agora, um intelectual público, se a gente voltar ao Max Weber, em relação ao cientista e ao político, fica curioso imaginar que o intelectual público seja alguém que não tem algumas tarefas. Eu considero que o fato de que nós dois somos docentes, nós dois somos pesquisadores, nós dois somos escritores, nós somos pessoas da mídia, que é a maneira como hoje a docência ganhou uma amplitude estupenda, a mídia nas várias plataformas que ela tem. Isso significa que nós temos algumas tarefas. Eu me coloquei uma tarefa, que eu imagino que você também tenha colocado ao seu modo, que é fazer com que a filosofia, ela pudesse ter uma tradução para o cotidiano, que permitisse uma interpretação da vida, da convivência, da política, daquilo que é o afeto, tudo aquilo que permite que a gente não caia numa armadilha, que é uma vida que vai sendo vivida, sem nenhum tipo de reflexão. Portanto, acho que o intelectual público é aquela pessoa, homem ou mulher, que precisa, acima de qualquer coisa, colocar-se a tarefa não de servidor no sentido funcional, mas de alguém que coloca o seu conhecimento, a sua capacidade, com a maneira mais ampliada. Eu tenho medo nisso, que é o do iluminismo ou da perspectiva iluminista. Eu sempre fiquei muito assustado com o mito da caverna do Platão, a alegoria da caverna, porque todos nós, professores de filosofia, que contamos a alecaria da caverna, estamos na pressuposição de que a gente já saiu da caverna. Claro, que nós somos os que saímos. Isso. Agora nós vamos chamar os outros para eles saírem também. Então, não é essa a postura. Eu acho que o intelectual público é aquele que convida a uma reflexão, um debate, que ajuda para lidar um pouco com o nome daquilo que nós estamos dialogando, a terceira teia da vida em conjunto com a nossa atividade principal. Por isso, acho sim que pessoas que você mencionou e outras têm a tarefa de um intelectual público ou de uma intelectual pública que, acima de qualquer coisa, seja capaz de colocar o conhecimento como sendo um instrumento de libertação da cabeça, da autonomia, da capacidade de qualquer coisa, de não ser dirigido. Você sabe, nós gostamos muito de etimologia, de trabalhar com a noção de emancipação. Você é muito ocioso, você poder, da sua emancipação. Você pensar com a tua cabeça, você se orgulha com várias razões, em muitos momentos, de não ser dirigido. Isto é, de não estar na moda. E isso é uma coisa que irrita algumas pessoas. Até eu fico irritado de vez em quando. Isso irrita, às vezes não, às vezes encanta. Mas há uma expressão para isso que você lembra, que é a ideia de emancipar. Um pensamento emancipado, uma pessoa emancipada. Sem dar aí o sentido jurídico. O interessante, e aí voltando aí sim à etimologia, que a palavra emancipação na origem, você sabe, significa tira tua mão de mim, tira tua mão de mim. Isto é, me deixa solto. Ou para usar um jeito paranaense, como o meu de caipira lá de Londrina, larga deu, né? Me deixa solto. Por isso, eu acho que sim, o intelectual público, como a gente faz, é um homem ou uma mulher que sai pelo mundo em busca de um lado, obter prazer naquilo que faz, obter também condição de vida, condições econômicas, é uma profissão, mas é também, né? Acho uma, digamos, não uma tarefa histórica, porque isso seria arrogante, mas acima de qualquer coisa, é uma coisa que nos dá mais sentido. Agora, dentro dessa coisa da tarefa histórica, querendo dizer que é uma tarefa histórica, mas eu já vi, e eu costumo citar você, quando me perguntam o que eu já vi perguntar para você, e a gente estava juntos, e a sua resposta é muito boa, e é uma bela anedota, que é aquela história de, então, Cortella, por que você acha que vocês, então, ficaram famosos, intelectual público, e você responde sempre, é isso que eu cito, é a filosofia só cresce quando a gente está numa crise, e aí eu faço uma versão, assim, na merda, né? Então, assim, mas saber o que você já dá essa resposta, mas, assim, para além dessa resposta, você, por que você acha que aqui, especificamente no caso do Brasil, de repente, nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, surgiram figuras como nós e outros colegas, que tiveram espaço para fazer o trabalho que a gente faz? Bom, você lembra que o Sartre disse que ele foi, para o Angelo, a mão da merda, né? Ah, sim, com certeza. Até o cotovelo. Tem que pôr a mão na merda. Isso, até o cotovelo. Portanto, não está fora da nossa tarefa, ao menos dentro do essencialismo. E dizer que a gente está na merda, por isso foi a mão na merda. Agora, quando eu brinco, e você e eu já falamos disso, eu falo assim, mas por que você acha que esses filósofos como vocês, mesmo que não sejam, quem não é da área de filosofia e estrito-senso, mas que está na atividade aí de intelectual público, de onde vem essa fama? Que eu brinco, isso é sinal de decadência da nação. É isso que você fala. É porque dificilmente alguém procura a filosofia como um recurso primeiro, quando você tem a orientação de um projeto ou de um processo. E eu acho que a turbulência é tamanha na nossa convivência, nos últimos dez anos dentro do Brasil, a indefinição, a dificuldade de ter marcas de compreensão sobre o que é decência e o que não é, o que é válido na política e o que não é, quem é que lê Maquiavel ao seu gosto e o interpreta, ao seu talante, para usar a expressão antiga, que a filosofia acabou sendo, sim, uma área que ajuda a meditar um pouco sobre as coisas. Mas eu tenho uma segunda interpretação que vai no meio dessa direção e que não tem a ver com o Brasil. Porque a filosofia não ganhou esse foro apenas no Brasil. Ela ganhou esse foro no conjunto daquilo que é desde o café na beira do bar, o que tem de café com filosofia... Café filosófico. Café filosófico, café com pamonha, café com conversa, café com diálogo. Isso é maravilhoso. Eu acho que a tecnologia trouxe isso em grande medida. Isto é, um mundo tecnológico exuberante, estupefaciente, de alguma maneira, quase entorpecente, mas encantador. E que fez com que, de repente, se imaginasse, ao contrário do que prometeu ou prometera, ou seja, o triunfo da razão, uma tecnologia que nos daria toda a marca da redenção, nós fomos mergulhados com essa tecnologia muito mais em angústias pretéritas do que em fruições futuras. Sim. Muito mais num campo daquilo que, na nossa trajetória, já foi e ainda é dor, é desespero, é aflição, a durabilidade da existência, a finitude, a ideia de que você não atinge o horizonte, e o horizonte é colocado sempre num patamar, que, aliás, começou a característica mais adiante. E isso coincidiu com algo. Eu até lembrava isso no outro dia. Eu nasci em 1954. Às vezes me perguntam como é que eu me tornei eu mesmo. E eu estou lançando agora um curso chamado Filosofia e Nós com Isso, cuja primeira aula é Filosofia e Eu com Isso. Você fez um livro, por favor. Sim, Filosofia e Nós com Isso é o nome do livro. E aí o curso trata disso. E a primeira aula eu vou explicar Filosofia e Eu com Isso. E eu digo que eu me beneficiei muito de algo. Eu nasci em 1954, portanto, tenho mais idade que você. É cinco anos. Eu nasci em 59. Quando eu tinha 40 anos, como é o teu caso também, a gente já tinha feito carreira na universidade, feito concurso, doutorado, barará, barará. Isto é, quando já tinha alguma legitimidade em relação ao mundo acadêmico, o mundo digital veio à tona. A internet civil no Brasil é de 1995. Eu tinha 41 anos e, de repente, o mundo digital decola. A mídia começa a se diferenciar nas suas plataformas e começa a chamar pessoas como você e eu para opinarmos sobre política, sobre ética, sobre convivência. E aí que vem. E, de repente, o mundo ficou menos interessante em várias coisas, mais apressado em outras. Então, Cortella, voltando ao que a gente estava dizendo, você falava da academia, colegas da PUC, nós participamos de muitas reuniões de departamentos juntos da PUC, às terças-feiras, à tarde. Então, assim, como que você vê a relação da atividade como intelectual público e a universidade? Você acha que a universidade aprendeu a receber bem os seus filhos que ficaram famosos? Não necessariamente. Eu acho que há aí algo que eu não posso falar nesse momento por uma razão. Eu me aposentei da universidade em 2012, após 35 anos de trajetória acadêmica. Portanto, esse momento, por exemplo, nosso mais afamado, que é, de fato, nos 5, 7 anos mais recentes, eu já não estava no cotidiano da universidade. Você, sem dúvida, vivencia isso de um modo que é mais intenso. Mas, entre nós, na universidade, em várias delas, especialmente no Brasil, a ideia de alguém com fama, em vários momentos, pareceu alguém digno de estar naquele território. A fama científica, ela é entendida, inclusive, como expressão de modéstia. Ou seja, que você não pode, de maneira alguma, estar em exposição. Porque isso simularia uma competitividade ou uma forma de exclusão. Mas não é toda universidade e não é todo mundo. Mas eu acho que ela ainda não acolhe. Por exemplo, até naqueles relatórios que a gente teve que fazer, e você ainda tem de fazer, no relatório CAPES, da nossa produção científica, exceto, nos últimos tempos, e de maneira muito sutil, nunca se incorporaram a essas formas de relatório, atividades de natureza pública. Ou seja, o número de conferências que você faz, de exposição na mídia que tem com debates que levam, não só o nome da instituição, mas a temática. Então, algumas instituições hoje, inclusive, e eu sei porque isso acontece contigo e comigo, nos procuram, que não são as nossas de origem, para poderem, eventualmente, nos contratar, porque isso daria a ela um cacife, um nome superior naquele ponto, por sermos até midiáticos. Eu nunca tive nenhuma recusa à mídia. Eu brinco sempre que a docência em sala de aula é uma forma de exibicionismo. Só um profissional com alguma tendência à exibição gostaria de trabalhar com todo mundo olhando. Professor. Isso. Aquele que todo mundo está observando, o que você está fazendo, e aí aumenta, aumenta, aumenta. E a gente se anima quando se diz assim, Poxa, fiz uma palestra hoje, tinha duas mil pessoas. Bem, a gente começou com as nossas salas. Nós também gostamos. Gostamos dos grupos de estudo, gostamos das atividades menores, gostamos da... Já vi você falar disso. Isso, da cómica. Grupo pequeno e grupo grande. Mas a ideia de você poder se expor, trabalhar ali em alta escala, ela é algo que nem sempre o mundo acadêmico assimila, não digere tanto. Eu até fico imaginando, como é que isso para você hoje que continua, você continua na FAAP, continua na PUC, São Paulo... É, isso... Na verdade, o que acontece é que a instituição lida mal justamente com a dimensão ágil da mídia, que você está sempre sendo demandado por questões muito concretas. E a minha impressão, por exemplo, em relação ao Brasil, nos últimos anos, a universidade acabou ficando muito atrás da mídia no debate público. Sim. Porque muitas vezes a universidade, você fica obrigado aos tais relatórios que você fala, você tem que ficar publicando relatórios em revista Qualys, que muitas vezes ninguém lê, enquanto que o mundo está pegando fogo lá de fora. Eu acho que essa, independente de questões que podem ter a ver com pecados e natureza humana, eu acho que essa questão estrutural dificulta a universidade acompanhar o que acontece na mídia. Eu vou falar que eu não quero que simule desprezo por nada, ao contrário, até. Mas, por exemplo, até eu me aposentar, eu tinha oito livros publicados. Claro que, quando me libertei no cotidiano de outras tarefas, como docência, pesquisa, reunião, relatório, provas, hoje eu tenho pelo menos quatro vezes isso, ou até um pouquinho mais. Da onde veio? De uma liberação. Isso tem a ver com a universidade? Claro, porque eu me formei com aquele processo. Mas a libertação no cotidiano de algumas burocracias que são monotonadas, porque elas são monótonas, nem toda burocracia é inadequada. Nós voltamos ao nosso Max Weber. Nem toda burocracia é inadequada. Mas há algumas burocracias que elas não são rotina, elas são monotonia. É uma diferença entre rotina e monotonia. Eu aprecio rotina. Você e eu viajamos de avião quase todos os dias. Eu quero que o piloto e o copiloto... Seja bem rotineiro. Absolutamente. Faça todos os checklists, etc. Seja caretinho. Isso. O que eu não quero é que ele tenha monotonia disso. Isto é, que ele dizia, ah, eu acabei de chegar, não preciso olhar de novo. Não, eu quero que faça outra vez. Olhei ontem. Isso. Nessa hora, a universidade, ela pode trazer e traz uma contribuição imensa ao nosso percurso, ao meu percurso, especialmente, porque nela não estou mais. Mas ela amarra. Ela tem algumas amarras. E você lembrou muito bem. A agilidade que o mundo da mídia carrega é muito maior. O mundo lá de fora chama a gente, né? Ele requisita, né? Você é chamado a dizer o que pensa. A gente passou um tempo na universidade apenas escrevendo o que é que outros pensaram sobre aquilo que a gente estava estudando. A gente lembra que quando você tem alunos de mestrado e doutorado, como eu tive em orientação, às vezes, quando eu brincava, falava assim, no mestrado é assim, você escreve um grande trabalho dizendo o que é que outros pensam sobre esse assunto que você está estudando. Exatamente. Depois você vai fazer o doutorado e aí a gente está muito interessado em saber o que é que você pensa sobre o que os outros pensaram sobre aquilo que você está estudando. E há uma hora que você pensa por si mesmo, sem se preocupar necessariamente com o que os outros estão pensando, mas não deixando de pensar junto com eles. É porque a vez que sai uma conversa, né? Claro. Que não acaba nunca. Não, e viram diálogos. Tanto com os vivos quanto com os mortos. E outro dia me perguntaram, o senhor acredita em meta em psicose? Eu falei, não, do ponto de vista religioso, não. Mas no campo da filosofia é isso que faço. Eu dialogo com pessoas que já se foram. Não é uma reencarnação de almas no sentido religioso, mas elas reencarnam, especialmente no pensamento filosófico, dentro daquilo que a gente fala, reflete, constrói. Eu sempre digo para você, tenho uma admiração grande pelo teu conhecimento sobre Dostoiévski. E Dostoiévski foi, por absurdo que pareça e por uma ótima coincidência, o primeiro livro de adulto que eu li na minha vida. E ele foi e eu tinha seis anos de idade. E eu não o li, né? Porque eu estava interessado em literatura russa. Mas porque, numa circunstância de saúde, não havia TV na minha cidade. Depois de ter lido tudo... Londrina. Depois de tudo que a vizinhança já tinha trazido para eu ler fora que tinha na minha casa, um dia trouxeram os irmãos Karamazov e eu tinha seis anos e eu li. Como é que você virou filósofo? Nada. Não entendi nada. Graças a Deus. Isso, claro, ainda bem. Mas, fora essa curiosidade, quando eu volto e fico imaginando que você é alguém que pode traduzir, emocionar, provocar, seduzir pessoas para lerem Dostoiévski. Fazer com que parte dos teus cursos tenham cinema agregado. A mídia te chama, a mídia me chama e chama outros para que a gente possa dizer o que é que você pensa. Vez ou outra isso cansa, porque algumas coisas a gente não pensa mais. A gente não tem quase o que dizer sobre algumas coisas. Eu, tal como você, respondo coisas nos meus canais. Então, no canal do YouTube, eu tenho ali o Cortella Responde. E vem perguntas que, de repente, a vontade de dizer é o que você diz. Eu não. Você diz, não pensei sobre isso e não quero saber. E não quer saber. Como eu não sou, eu sou italiano, eu digo, olha, eu não pensei direito ainda sobre isso. Vou pensar. Eu vou pensar, eu vou refletir. Eu sou menos franco. Mas acho que, de vez ou outra, se demanda de nós, intelectuais, especialmente os públicos, uma capacidade de reflexão sobre todos os assuntos que a gente, de fato, nem carrega. Mas, recentemente, eu escutei de uma mulher na rua, quer dizer, na rua, não, num shopping, uma coisa que eu já ouvi algumas vezes. Talvez você já tenha ouvido a mesma coisa. Mas eu quero achar o que você pensaria disso. Que é aquele tipo de abordagem que a gente passa cotidianamente, né? Fora fotos, não sei o quê. Ela me falou, essa semana, a seguinte frase. Muito obrigado o que você está fazendo por nós. O que você acha que a gente está fazendo por eles? Olha, eu acho que a gente está fazendo, em várias situações, algo que é decisivo na nossa nação. Que é nós nos recusarmos ao pensamento monolítico, ao pensamento único-exclusivista, a única maneira de olhar. Eu acho, por exemplo, numa democracia, faz bem não só a diversidade e a divergência, como faz bem também a alternância de posturas na temática da gestão. As nações que conseguiram esses passos são aquelas que recusaram, seja a brutalidade da convivência, seja uma capacidade intelectual mais ampla. Então, quando alguém diz isso, obrigado por fazer bem, eu acho que o fazer bem, que nos faz bem também, porque a gente gosta de fazê-lo, permite que a gente seja capaz, não só de ser benquisto, mas de ser colaborativo. E contra você, fazer um mundo melhor. Então, sobre essa coisa do mundo melhor, que você sempre fala para mim, como que você pensa que a nossa função de intelectual público, de uma forma um pouco mais específica, eu tinha perguntado para você o que você achava daquele comentário que a gente ouve às vezes, obrigado pelo que você está fazendo por nós. No que você acha que a gente, Cortella, a gente consegue somar, de fato, no nosso trabalho? Além do trabalho de docência, como intelectual público, de certo? Quando eu brinco contigo em relação a essa ideia do mundo melhor, eu gosto... É que eu escrevi um livro, né? Claro. Contra o mundo melhor. E eu sempre lembro o que... Às vezes me perguntam, mas por que você acha que dá para fazer o mundo melhor? E eu falo, eu não sei se dá. O que eu não quero é não tentar. Essa ideia, eu acho que ela vem de vários modos. Uma é fazendo o que você faz, que é um anteparo ao bom mocismo, que muitas vezes é oportunista. Há um tipo de prática que ela é quase que sempre exibicionista, no mau sentido, não naquele da docência que eu falava, mas que tem, claro, muita gente mergulhada nisso que entende que esta é uma das possibilidades de dar sentido a uma existência que não necessariamente tem um sentido pronto e prévio. Eu acho que o nosso trabalho, entendido aí como obra, como poieses mesmo, o nosso trabalho como intelectualidade pública é permitir que a gente possa ganhar aquilo que eu chamava de autonomia ou emancipação para construir a nossa possibilidade de mundo. Se ele for o melhor, como eu quero, ou se ele não tiver base de fazê-lo de um modo direto, como às vezes você escreve, brinca ou relata, esse é para mim um dado lateral. Isto é, eu não acho que o mérito está em tentar ou não tentar, mas eu acho que, acima de qualquer coisa, que a nossa atividade visa diminuir o dano desnecessário. Isto é, há um dano que é desnecessário, há um sofrimento que é desnecessário na existência. Você e eu não temos as mesmas opiniões o tempo todo. Nós não temos as mesmas posições políticas, ideológicas, filosóficas. Mas nós procuramos reduzir o dano ao máximo que isso carrega. Isto é, isso não faz com que eu queira, que só por isso você sofra e nem eu quero sofrer por isso. Porque esse sofrimento é inútil. Essa ideia de política de redução de danos, para usar um termo mais técnico, essa política de redução de danos, eu quero no afeto, eu quero na atividade de convivência, no mundo acadêmico, no mundo da sexualidade, no mundo da religiosidade. Se a existência, lembrando o óbvio Guimarães, é de fato a vida perigosa, o máximo que eu puder reduzir de danos, isto é, de fazer com que aquilo seja mais afável, mais amigável, mais protetivo do que disruptivo. É a palavra que está na moda agora. O mundo corporativo adora isso. Adora, o disruptivo. É que eles brincam com isso, como se não fosse violento. E como se fosse algo que não se aproximasse do Big Bang. Sim, sim, sim. Então, eu acho que essa sim é a nossa tarefa. Até quando você fala que você não crê, como já escreveu, no mundo melhor, isso colabora muito para o mundo melhor. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa a ver com isso. Isso é uma coisa que eu me perguntei nos últimos tempos, te contar, assim, em 2015, o editor, então, da Três Estrelas, o Alcino, que foi o criador do Mais e tal, da Folha, hoje está na Piauí, ele me fez a proposta de escrever um livro sobre teologia. Então, ele falou, ah, eu quero que você escreva um livro sobre teologia, você tem aí um conhecimento instalado, não sei o quê, sobre dez mandamentos. Eu falei, ah, ótima ideia, topei. Ele falou, porém, com uma condição, você tem que propor um décimo primeiro mandamento. Eu me lembro. Eu li esse livro. Então, e aí eu falei, mas não é rata para Deus, não sei o quê e tal. Ao longo do livro, eu não tinha a mínima ideia qual ia ser o décimo primeiro, tanto que, na época, em todas as entrevistas, eu dizia, não roubem o jogo e não correm para o décimo primeiro, porque você perde o processo. O décimo primeiro mandamento, então, é terás esperança no mundo, que eu fui percebendo ao longo do livro que, para mim, isso era uma coisa que era necessária a intervenção divina, como na teologia judaica dos dez mandamentos, que é uma intervenção divina, porque a gente não seria capaz de erguer aquilo por si só. Eu te contei essa história pelo seguinte, então, daquela época, isso é 2015, mais ou menos, esse tema da esperança é um tema que se apresentou a mim como uma questão filosófica, que eu nunca tinha me perguntado, graças a essa, digamos assim, esse desafio do editor da Três Estrelas. Então, que questões hoje para você, Cortella, são questões que te ocupam filosoficamente, fora do nosso dia a dia de intelectual público, tem que lidar com várias questões que nos são apresentadas? Você falou dos dez mandamentos e eu me lembrei que um estupendo judeu, um grande cineasta, um grande criador, que é o Mel Brooks, fez um filme famoso chamado História do Mundo, parte 1. Nunca teve a parte 2. A parte 2, eu sei. E era só a parte 1 mesmo. E você se lembra da cena do final. em que Moisés vem carregando três tábuas da lei, cada uma com cinco mandamentos. Sim. E uma hora ele tropeça por ser uma região com muita pedra e uma se quebra e ele diz aqui estão os dez mandamentos. É, que era quinze, na verdade. Isso. Nos faltam, depois do teu, só quatro. Só falta quatro agora. Mas se eu olhar, se você se ocupou como era esse bloco, com o princípio esperança colocado ali como algo mandatário, o que mais hoje me agonia, o que mais hoje me agonia é de novo o que agoniou a Ana Arandas, que é a banalização do mal. Isso me agonia imensamente. Eu tenho algumas interpretações no campo da filosofia sobre isso. Acho que, de uma certa maneira, isso vem pela banalização da vida. Mas agora você é mais tribal. Eu acho que nós passamos a banalizar o alimento e a cerimônia da refeição. Você falava agora dos mandamentos, falava da ideia de um povo que na sua história se reúne e tem o alimento como marca várias vezes. O mundo cristão tem a ideia de comunhão. Sim. O mundo islâmico é a eucaristia, a boa graça. O mundo islâmico também tem a pegada, para usar um termo mais forte, ligado à ideia de partilha. Mas a ideia de uma banalização do mal que não cessou nos meados do século XX. Portanto, a ressurreição da serpente, para pegar um tema caro ao carnal, que é o ovo da serpente de novo. A ressurreição da serpente. Não é no Brasil, estrito senso. Não é no Brasil como um lugar. É dentro de uma humanidade em que isso se aparece de novo como algo que a gente já imaginava ter deixado na poeira da estrada. Isso, como sarampo, como varíola. Sim. E que, de repente, o vírus continua inoculado. Isso me perturba. E quando eu falava do alimento como marca da banalização, é porque essa glamorização da comida, em vez da simplificação, de fazer com que aquilo seja algo mais fácil de ser feito, por humanos como você e eu, que saberíamos fazer, nossas mães, nossas tias, nossos pais, todo mundo cozinha, isto é, põe a mão nas coisas. E não é casual que a comida boa que você e eu gostamos de comer ela seja chamada de comfort food. Porque é desconfortável esse glamour. A gourmetização da comida. Essa gourmetização que serve para ser exibida. Você mal, você nem começou a comer, você já fotografa e publica aquilo. E aquilo está mais próximo a um quadro, a uma representação pictórica do que gastronômica. Às vezes a gente tem até que trazer à tona baixa a gastronomia como sendo uma defesa dos princípios vitais da vida. A comida da avó. Isso, a comida da avó ou do boteco da esquina. Aqui em São Paulo, que é onde eu moro, e você também. Você fala assim, eu vou lá no podrão. O podrão dá até um certo... As pessoas até suspiram nessa hora. Poxa, um lugar que você acabou de citar, que chama-se mesmo de sujinho. É, o sujinho. Tem uma estética que é muito mais de uma vida que sem ser simplória, seja simples. Então, o que me agonia? Fúria, como alguém que pensa também em filosofia, essa ressurreição da serpente em vários lugares e dentro de nós. Porque nós estamos ficando mais raivosos. Não é uma questão externa nossa. A fúria, nós temos cada vez mais, brincando com o Shakespeare, mais som e mais fúria. Sim, mais velho. Tanto que a conversa hoje, num país como o nosso, é muito mais furiosa. É uma retórica furiosa em que não se tem o peso do argumento, a atenção inteligente e, ao mesmo tempo, respeitosa a alguém que não pensa do mesmo modo. Então, isso me agonia. E eu estou falando do agoniar no sentido original mesmo. É uma luta interna que dói. Um conflito. Eu achei que meus filhos, na idade que estão, meus netos, naquilo que já tem, que eles estariam libertados desse tântalo. Não estão. E você sabe, Cortella, eu acho que tem muita literatura sobre isso à medida que o tempo está avançando. Na verdade, uma das hipóteses, eu acho que isso que você falou é bem interessante, que se juntou banalidade com gourmetização, que é esse estilo meio raivoso, aparece muito gente de 17 anos, 18 anos. E essa, uma certa dificuldade de lidar com o que há de sombra nos outros também. Eu acho que uma das grandes vantagens da teoria cristã de natureza humana é a ideia de que, quanto mais você sabe que o pecado está em você, mais você devia ser humilde. Eu tenho a impressão que tem gente por aí nascendo que acha que não tem pecado. usando a linguagem da tradição cristã, certo? Tem gente por aí nascendo achando que não tem pecado, que o pecado só está nos outros. E quando você acha que você não tem pecado, não tem outra rota não ser a vaidade. Eu acho que é outra coisa perigosa. Agostiniana, sim, claro, Agostiniana. Acho que é outro perigo nisso, é pessoas que acham que sabem o que Deus pensa e falam em nome dele. É ter um povo ganhando dinheiro. Isso, isso. Que falam em nome dele, sabem como é que ele quer a conduta, como é que ele quer as roupas, como é que ele quer a sexualidade, como é que ele quer o caminho da autonomia. Isso é de uma arrogância. Se essa divindade tiver presença, ela não fica irritada porque é de bondade. Mas deve rir muito de quem supõe que tem a clareza do que a divindade quer. Agora, para aproveitar a nossa antiga conversa sobre judaísmo e cristianismo, dada as nossas origens recíprocas, o cristianismo tem uma grande vantagem sobre o judaísmo, confissão e perdão. Você vai, fala com o padre. Isso é o catolicismo, né? Porque acho que outras formas não tem. Não, em alguns, no Anglicanista ainda tem. Ainda pode confessar. Nas ortodoxas, sim. Ortodoxas também. No momento das reformadas, você faz isso direto com a divindade. Mas, de qualquer maneira, dá para, como acontece num game, reset. Obrigado, Cortella. Que bom. Foi um prazer. Louco. Sabia que você ia achar um jeito de falar isso.